Digno Tu és digno Tu és digno Digno Tu és digno De receber A honra A glória A adoração Digno Tu és digno 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 Tu és digno De receber A honra A glória Coração Todo joelho Deus do céu Deus do céu Tu és Deus da terra Deus do céu Digno 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 Tu és digno Tu és digno De receber A honra A glória A adoração A 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